Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, Iva Jardim. Hoje eu vou mostrar pra vocês o local onde eu pretendo fazer uma cozinha rústica aqui na casa da minha mãe, na zona rural de Minas Gerais, em Setúbal, né? E é meu sonho de consumo, tem meu fogão a lenha e a gente vai mostrar pra vocês o passo a passo, assim, uma vez por semana, como será feito, né? A construção, tá bom? É uma coisa simples, mas é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo morar em Minas Gerais, aqui em Setúbal, e quero ter minha cozinha rústica. Espero que vocês gostem. Eu vou aproveitar, vou cobrir uma parte da garagem, e aqui o sol é escaldante, né? Eu vou fazer também, vou fazer uma cobertura na lavanderia, porque o tanque é ao ar livre e não dá, né? Então, vou aproveitar fazer tudo isso, eu aguardo sugestões de vocês, e também, pessoal, é um sonho ter meu fogão a lenha, ter uma cozinha rústica. Então, vamos atrás do nosso sonho. Agradeço a todos. Não se esqueça de dar seu joinha, inscrever no canal e assistir aos vídeos. Um beijo, fica com Deus! Pessoal, futuramente, nesse espaço aqui, eu quero fazer uma garagem, né? Vou colocar essa caixa d'água aqui em cima. Aqui será uma garagem, futuramente. E também, dá uma ajeitada aqui ao redor da caixa d'água. Essa caixa d'água aqui tem 16 mil litros, é muita água. Então, tem que preservar, né? Então, futuramente, aqui será uma garagem. Fazer aqui do lado da casa, né? Vai ficar bom. E aqui será o local onde eu vou colocar a caixa d'água. Viu que a gente mora aqui do lado da igreja, né? Esse aqui é o espaço que futuramente eu vou fazer uma cozinha. Fogão a lenha, né? Aqui no interior. Na zona rural é muito bom ter um fogão a lenha. Eu, particularmente, gosto muito de fogão a lenha. Deus quiser que tudo dará certo. E nesse canto aqui, pessoal, será uma cozinha. Vou fazer uma cozinha rústica. Fogão a lenha. Aqui do lado eu vou pegar aquela parede, né? Eu vou fazer até aqui, mais ou menos. Aqui será uma cozinha. Eu vou tirar esse pé de fruta do conde. Tirar esse pé de mamão aqui. Esses outros aqui também eu vou tirar. E mamão, ele, com o tempo, ele acaba morrendo mesmo. Tem um prazo de vida útil, né? A gente planta em outro lugar. Nem precisa plantar, porque tem mamão aqui pra todo lado. Mas aqui será a cozinha. E vou fazer aqui também uma área pra estender roupa. Uma área assim, pequena, pra facilitar pra gente. Tirar aquele pé ali de capincideira, né? E as cebolas, coentro da minha mãe. Bom dia, mamãe. Já levantei, tomei banho, tomei café. Já tô arrumando aqui. Daqui a pouco, acho que a tia chega daqui a pouco. Levantou e cedo, né? Já tô... Pegar a cerola. Então, esse espaço aqui futuramente será a garagem. Nesse espaço aqui é bem amplo. E... Tchau. 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 Tchau.